Foi criado um perímetro de segurança. A polícia retirou todas as pessoas do local. Uma completa operação das autoridades com dezenas de agentes contra outro eventual ataque terrorista. Em causa, uma embalagem suspeita deixada junto ao mesmo café onde ocorreu o ataque no fim de semana. Peritos em explosivos analisaram o objeto suspeito. Foi alarme falso. Não se tratava de uma bomba como se chegou a pensar. A Dinamarca encontra-se em estado de alerta depois dos ataques que provocaram dois mortos e cinco feridos. A preocupação, no entanto, não afasta os dinamarqueses das ruas. Mais de 30 mil pessoas participaram numa vigília. We have received expressions of sympathy and support from leaders and people around the world. It has warmed my heart and all Danes deeply. We are so very grateful for all the support that we have felt. I am here because I would like to be with all the other Danes people, because I will protect the way we have to speak and how we have to protect democracy. We want to have our freedom in the Danes community. And I think it's very important that we tell all the people in all the words that we are not scared. No bairro onde vivia o alegado autor dos ataques, as opiniões dividem-se. Duas pessoas já foram detidas por suspeita de estarem ligadas ao atacante. O suspeito é Omar El Usain, de 22 anos, filho de imigrantes palestinianos. O presumível autor dos ataques já tinha sido preso e sinalizado por risco de radicalização.